O sinônimo de amar é doer O aroma de erros pode haver espelho É como ter mulheres em milhões de seres sozinhos O Senhor, na sua casa vai descansar O sentido da vida em contar Em partes de onde a felicidade está O amor é feito de paixões quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sei de medo de contar as coisas de Deus O sinônimo de amor é amor O amor é feito de paixões quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sei de medo de contar as coisas de Deus O sinônimo de amor é amar O sinônimo de amor é amar O sinônimo de amor é amar O sinônimo de amor é delicioso O sinônimo de amor é aquele man O sinônimo de amor é代表 O sinônimo de amor é mas Obrigado.